No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre Grêmio e Bragantino, a importância que o Grêmio vai estar dando para o Brasileirão e vamos falar também o motivo de Gaston Ramírez não ter sido anunciado ainda. Mas antes galera, quero lembrar a vocês que o vídeo está sendo patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Mano, vocês tem todos aí os campeonatos, todas as tabelas de qualquer time do Brasil e do mundo. Então você consegue acompanhar tudo, notícias, transferências, qualquer coisa. Tudo na palma da sua mão, no seu celular, tanto Android como iOS e iPhone. Então mano, chega lá, baixa, o link está na descrição. E antes de começar também o vídeo galera, de falar sobre as notícias, quero lembrar que vocês vão estar falando, Mano, que coisa isso aqui mano, que fundo é esse com vermelho? Mano, eu estou na casa da minha namorada, por isso que está o fundo vermelho, mas galera, em breve isso aqui vai ser pintado, tá? Não vai continuar vermelho, em breve isso aqui vai virar azul, então fiquem de boas. Mano, então vamos começar. Grêmio e Bragantino. Eu havia falado num vídeo anterior aí, né, que o Grêmio poderia estar vindo aí com time reserva ou misto. Mas os jogadores concentrados para o jogo de hoje foram basicamente todos, todos os jogadores. O Grêmio vai praticamente com a força máxima, a força total que tem disponível, né? Se eu não me engano, os que não estão disponíveis são o Alisson, o Guilherme Guedes, que ainda está se recuperando, e o Léo Gomes, que também ainda está se recuperando de lesão. Mas, além desses jogadores, fora esses jogadores, o restante, todos foram concentrados. O Grêmio pode ir com força máxima hoje, e isso demonstra que o Grêmio está pensando sim em ainda sonhar com o título do Brasileirão. Algumas pessoas vieram no meu Twitter falando que, ah, tu não entende de futebol, ah, o Grêmio não vai ganhar, ah, não sei o que, isso e aquilo. São os caras do mimimi, os caras que não acreditam no Grêmio, os caras que criticam, criticam ao invés de apoiar. Eu não sou esse tipo de torcedor, cara, eu vou apoiar sempre, vou acreditar sempre, e os números também não mentem. Está terminando agora, o primeiro turno, a gente vai para o segundo turno. O Grêmio ainda tem uma partida a menos, contra o Goiás, se eu não me engano, tem uma partida por jogar ainda. Só para vocês darem uma, ter uma visualizada. Eu vou deixar aqui no canto a tabela do Brasileirão, tá? Então, na tabela ali, vocês veem o Internacional em primeiro colocado, com 35 pontos, perdeu ontem para o Corinthians. O Flamengo em segundo colocado, perdeu, tomou uma goleada aí para o São Paulo. Então, galera, são times que não são imbatíveis, tá? Que estão lá no topo da tabela e estão com 35 pontos. A situação do Grêmio, estamos em décimo primeiro colocado, parece algo, uma calamidade. Meu Deus, estamos em décimo primeiro, não vai dar para alcançar. Dá, cara. A gente está com 24 pontos, ganhando hoje do Bragantino, mostrando que a gente está vivo no campeonato. Vamos para 27 pontos. Se o Grêmio ganha uma partida que está atrasada, uma partida a menos, que é contra o Goiás, já vamos para 30. 5 pontos atrás do Inter e do Flamengo. São 5 pontos, galera. Só 5 pontos. E temos o segundo turno todo para jogar. O Grêmio recuperando agora, com um centroavante que vá fazer gol, que sabe do estilo do Tchurin. Mano, se ele chegar e começar a meter gol, e se acaba chegando mesmo o Gaston Ramírez, ou mesmo o Jean-Pierre voltando a jogar bola, que é basicamente aí, mano, certo que Jean-Pierre possa estar sendo titular no jogo de hoje contra o Bragantino. Então a gente vai ver se ele vai estar voltando de fato para ser aí o titular do Grêmio, pelo menos até o momento que o Grêmio traga um outro meia. Então por isso, cara, que a gente tem muito essa ideia, essa vontade de ainda e sim ser campeão brasileiro. Eu acredito e eu sei que tem muita gente que acredita também. O Grêmio, claro, está focando em Copas? Está, mano. A Copa do Brasil dá mais dinheiro. A Copa do Brasil a gente já tem cinco, a gente quer ser hexa também. Libertadores estamos quase sendo tetra também, então a gente precisa ganhar. Óbvio que a gente quer ganhar, o Libertadores quer ganhar a Copa do Brasil, mas seria muito importante para o Grêmio também ganhar o Brasileirão, que faz muito tempo que a gente não ganha. Então parece que o Grêmio mudou essa visão, né, sobre o Brasileirão. O Renato, a direção toda, parece que voltaram os olhos para o Brasileirão. Então, olha, viram que, tipo assim, ó, não tem nenhum time no Brasil que está com aquele futebol encantador, com aquele futebol inalcançável, sabe? Como estava, por exemplo, o Flamengo do ano passado, que, cara, ninguém batia o Flamengo. Então o Grêmio simplesmente jogou a toalha e estava tentando focar em outras competições. Não deu muito certo, não estava com um time tão forte, né, galera? Tinha algumas peças aí que não estavam legais, mas o Grêmio hoje está com um time muito bem montado. Hoje o Grêmio pode ir a campo com o Vanderlei, Diogo Barbosa, na direita o Vitor Ferraz, quem sabe o Orojuela, não sei, né, mano, mas poderia ser. Zagueiro podemos ir com o Jerome Eccaneman, Mateuzinho, Lucas Silva ou Maicon. Mais na frente, Jean-Pierre, isso mesmo, Jean-Pierre podemos. E Pepe, Thurin e Ferreira. Esse é o time do Grêmio que poderemos ter hoje. Então, galera, o Grêmio quer, busca e tem muita chance ainda de alcançar o Brasileirão. E também, mano, quero falar um pouquinho sobre Gaston Ramírez para vocês. Tivemos um silêncio, né, desde a partida do Sampdoria contra o Genoa ontem. Foi a centésima partida de Gaston Ramírez ontem. Teve aquele momento de, tipo, pô, 100 partidas pela Sampdoria. Teve aquele lance de, mano, será que é a última partida? Será que não é? Não teve declaradamente que seria uma despedida, mas foi a centésima partida dele. Pode ser que agora estejam ainda arrumando, negociando entre eles, lá, Sampdoria e jogador. O Sampdoria com o Grêmio, o jogador com o Grêmio, algo está rolando pelos bastidores. E hoje, até o final do dia, a gente pode ter uma certeza se ele renova, se ele fica ou se ele vem de vez para o Grêmio. E a gente vai deixar vocês antenados e ligados aqui no canal. Então, se inscrevam, deixem aquele like. Que, mano, vocês sabem que fortalece demais o likezão de vocês. Então, deixa o likezão e também me segue no Instagram que está rolando o sorteio. Amanhã vai ter o sorteio. Então, já vão lá no meu Instagram para participar, seguir, comentar bastante. Que cada vez mais que vocês comentam lá no sorteio, lá no Instagram, vocês vão ter mais chance de ganhar. É a camisa nova, oficial do Grêmio, mano. Então, vai lá no meu Instagram, MarlonNTG. E vou mandar um salvezão aí para vocês que pediram salves ontem no comentário que eu deixei fixado aqui. Beleza? Então, salve para Dutra FF, Alisson Martins, Joque, RTV, FF, Renan Souza, Fumante de Maconha Vencida, Neila Marques, Papaquio, Inhet, Gebied. Salve para São Pedro do Sul, Richard VN297, Guilherme Alexandre, Grêmio Analta, Rádio 100% Futebol, Alvaro Zera, Guilherme Bortoloso, Alain Daniel, Richard Menezes, Heitor Rodrigues, Amaury José, Micael Silva da Costa, Miguel Araújo. Um salve para Miguel e para o Gessé, Volnei Oliveira, Alex Coz, Thelmo Fagundes, Daniel Miglioli, Rafael Ascense Vidal, Daniel Dionísio, Rafael Souza Delomo, Matheus Soqueta, Gessé Goulart. Um salve para o filho dele, que é o Miguel, ele te acompanha neste e no teu canal de game, ele está sempre vendo você jogar com o Grêmio lá, abraço para o José, ou para o Gessé, abração aí Gessé, tamo junto. O Eric Luiz Trader e também o Lucas Marques de Araújo. Mano, salvezão para todos vocês, então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, falou, abraço, fui! Tchau, tchau!